Nós estamos aqui em Aruanã, aqui começou com uma, vou falar assim, um povo indígena, esse senhor é um deles que nasceu aqui também. Aqui era o porto quando o Goiás Velho era a capital e quando o Rio de Janeiro era o Distrito Federal. E aqui tem esse nome por duas coisas, tem uma dança indígena que chama Aruanã, não é isso? E tem um peixe nesse rio também que chama Aruanã. Então aqui eu estou mandando pra vocês aí, colega do Face, do Zap, colega que vê aí os filmagens que a gente faz, o canal, está aí pra vocês. Nós estamos dentro de uma aldeia, qual é o nome? Urbanizada. No centro da cidade. Como o senhor chama? Renan Uassuri. O senhor nasceu aqui? Estamos falando com um índio legítimo e super inteligente que igual todos os índios são super inteligentes. Eu acho que os homens mais inteligentes que tem na terra é os índios, porque eles fazem o que nenhum homem branco faz, né, que é caçar no mato, sobreviver. E muita gente tem um engano, fala, ah, o índio não trabalha, o índio é o mais trabalhador, que o índio veio pra cá sem receber bolsa-família, sem ter aposentadoria e criou as famílias deles todas, fez as aldeias deles. Eu tenho um orgulho imenso de hoje estar aqui ao lado de um índio, legítimo, conversando com ele. Era o sonho que eu tinha também de um dia entrar numa aldeia. E hoje, tô dentro de uma aldeia, pedi permissão, o meu amigo aqui, deixou eu chegar na porta da casa dele pra falar com ele, pessoa simpática, muito boa, educada. E estamos aqui com esse prazer imenso mostrar isso pra vocês. E torno a afirmar, aqui foi aonde foi mesmo realizado vários capítulos da novela Pantanal. Aqui quem assistiu a gravação, ó, tá aqui, ó. E olha a frente da casa dele. Olha aonde o índio mora, olha aqui, o que que tem aqui. Olha a televisão dele aqui, o que que é, ó. É uma mata Mato Grosso do outro lado, né. O rio Araguaia e o céu aqui também, que é a coisa mais linda. Olha a vida do índio aqui, o tanto que é boa. Então tá bom, meu amigo. Foi um prazer imenso falar com o senhor, viu. Isso aqui vai rodar o Brasil inteiro, pra muitos amigos nossos ver, viu. E conhecer mais o que que é o índio legítimo. Tchau, 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 tchau.